Olá terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, mais uma aulinha de inglês, mais uma aulinha um pouco diferente, um pouco curtinha. Por quê? Hoje a gente não vai ter vocabulário, não vamos ter palavras novas, certo? O que teremos hoje é a nossa avaliação. Então, papai e mamãe, acredito que vocês já foram até a escola pegar a avaliação, certo? Quando vocês terminarem, podem ir retornar a avaliação à escola. Lá a gente dá baixa nas notas e vocês vão ter acesso a tudo sabendo os resultados, ok? Então, a aula de hoje vai servir para eu explicar o que deve ser feito e como deve ser feito na avaliação, certo? Então, é para vocês entenderem como vai funcionar a avaliação e vocês responderem, certo? Então, vamos lá. Eu vou ler cada questãozinha, cada enunciado, cada opção, certo? E vocês, alunos, respondem a nossa avaliação, a nossa prova, vale nota, certo? Então, façam e depois retornem a avaliação à escola, ok? Vamos lá. Então, a primeira questão diz o seguinte. Qual número está faltando na sequência? Qual número está faltando na sequência? Então, vejam que na enunciada da questão tem uma sequência de números, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tracinho, 9, 10. Então, está faltando um número aí. Que número é isso? Certo? Está faltando esse número, mas nas opções só vai ter ele por extenso em inglês, certo? Então, temos letra A, B, C, D e E, certo? Então, letra A, 6. Letra B, 12. Letra C, 18. Letra D, 8. Letra E, 10. Certo? Então, qual dessas opções é o número que está faltando naquela sequênciazinha lá em cima da não enunciada da questão, certo? Segunda questão. Marque corretamente o resultado da soma. 10 mais 10. 10 mais 10 dá um certo número. Só que também esse número vai estar escrito por extenso em inglês. Então, entre as opções tem o resultado dessa soma e você tem que marcar ela. Lembrando, cada questãozinha só tem uma opção correta. Então, marca com cuidado. Sem se preocupar que se tem outra correta. Só tem uma, certo? Então, pensa bem na hora de marcar e marca corretamente. Temos letra A, B, C, D e E. Letra A, 12. Letra B, 14. C, 20. D, 13. E, 30. Certo? Terceira questão. Como se diz 8 em inglês? Como se diz 8 em inglês? Então, vai estar do mesmo jeito abaixo. Temos 4 opções. E vai estar por extenso em inglês, certo? Olha direitinho. Lembra da palavrinha que você sabe qual é, que a gente estudou os números, certo? E marca com cuidado. Vamos lá. Quarta questão. A palavra 14 se refere a que número? Então, ó. Essa questão é um pouco diferente das outras. As outras falavam o número, mas pedi que você marcasse ela por extenso. E aí está o contrário. No enunciado, ela está por extenso e pede que você nas opções marque o número. Certo? Então, tome cuidado. 14 significa que número aí? Você vai lá e marca. Se é 4, 12, 14 ou 13. Certo? Quinta questão e última. Pegando um pouquinho o assuntozinho de esportes que a gente também viu. Certo? A qual esporte está relacionada à imagem abaixo? Então, simples demais. Letra A, Basketball. Letra B, Soccer. Letra C, Baseball. Letra D, Boxing. E vejam a imagem sobre que esporte se trata. Simples. Olhou, bateu a vista e já sabe o que esporte é. Vai lá embaixo e marca. Lembrando que todas as opções estão em inglês. Certo? Então, pessoal. Essa foi a nossa avaliação. Lembrando de retornar em avaliação até a coordenação da escola. Certo? Lá a gente vê tudo bem direitinho. E dá baixa nas notas e vocês terão acesso aos resultados. Certo? Tenha uma ótima semana. Boa sorte na prova. Certo? Nessa avaliaçãozinha. E até mais, quem sabe. E até mais, quem sabe.